Kit pra berço aqui na Baby Passo a Passo tem de montão, já vou avisando viu, tem a pronta entrega hein Luísa? Pronta entrega, agora se a mamãe quiser fazer pra mini cama ou pra cama de solteiro, eu faço sob encomenda coordenando com o kit do berço. E se o bebezinho nasce antes do tempo não tem problema, porque aqui tem a linha prematura até 4 anos e olha mamãe, tem a linha íntima gestante também. Dica melhor ainda, forma de pagamento acima de 100 reais em 4 vezes sem juros, entrada 30 a 60 e 90, mas se você vier de segunda a sexta-feira ainda melhor, não é? Isso, um plano especial sem entrada, 30 a 60 e 90 no cheque, eu trabalho também com visa e macecar. O que você pode comprar na Baby Passo a Passo por 4 reais e 90 centavos, olha só que graça. Isso, essa toquinha em plush, ela é forrada com um botãozinho no tamanho PMG. Pelo mesmo preço? O minhocão segunda pele do RN ao extra G 4,90. 4,90 e aqui Luísa? Maracão em plush do RN ao G saindo a 7,90. Só 7,90 e este? E é o conjunto bode, é o bode mais a calcinha, eu tenho tanto o moletinho felpado como em plush, do RN ao extra G por 9,90. É muito barato, não é? E esse aqui, olha que gostoso. Essa aí é a capinha em soft, do P ao extra G saindo a 9,90. E tem muito mais pra você na Baby Passo a Passo. E vou te dando a dica, se quiser vir de carro, pode vir, tem muitos estacionamentos aqui perto, mas se quiser vir de metrô, na estação Tiradentes tem uma piloto que vai te buscar. Dê uma ligadinha pra saber o horário. Dia 30, feriado, eles vão abrir. Domingo não abre, endereço é Rogelinal Flores, 164 no Bom Retiro, o telefone é fácil. Isso, é o 3338000. Baby Passo a Passo.